voltamos com o episódio de pokémon esmeralda é uma mensagem falando, você não vai me bater mais, senão eu vou te bater no último episódio a gente derrotou o Wally, ele queria provar pro tio dele que ele era forte, mas ele acabou perdendo de lavada fazer o que né, a vida nesse episódio vamos explorar um pouquinho a cidade de Malville e treinar um pouquinho né, porque o Ginazo né moço o Ginazo vai bater na gente, você quer uma boneca? quero aí, ganhou a boneca do Trico, aí vocês nem sabem o que é Trico né, a gente nunca viu um Trico na vida sabe que na verdade se a gente fosse jogar o esmeralda normal eu ia pegar o Trico como inicial porque eu nunca pego ele é tipo, os pokémon, todas as últimas evoluções dessa geração dos iniciais eu gosto não tem nenhuma que eu fique tipo, sabe normalmente nas gerações eu tenho uma das, um deles que eu fico meio, sabe da primeira geração, qual que você acha? venossaur da Selina ahn... da Shikorita Shikorita da terceira oi bicha nenhuma da quarta da quarta... acho que o Empoleon da quinta da quinta, com certeza a Snive tipo, com certeza odeio usar a Snive, odeio é impossível de matar um pokémon com ela da sexta é sim no single player era um lixo da sexta da sexta é até o Fox, até o Fox é muito estranho da sétima da sétima eu tô tentando lembrar quem é a sétima a sétima é... eu esqueci quem é a sétima os últimos eu esqueci quem é a roleta a roleta a roleta o Incineroar eu fico meio... porque por mais que o Incineroar seja noturno ele tem tanta cara de lutador eu fico meio... fogo lutador, sabe ele tem muita cara de fogo lutador é, eu continuo com isso tu vem colocar um tipo dark pra ele mas continuou a coisa meio que aguentar pra mim ele... no espírito ele ainda é fogo lutador inicial de fogo lutador então é os outros dois eu gosto da sereinha eu vim do futuro pra dizer que então a geração a de parte vai ser a seguinte ai lá vem grama e fogo que vai ser um dragão e você sempre fala isso não, mas isso é do sentido comunidade você sempre fala isso eu queria que tivesse uma grama e fogo vai ser grama e fogo e o outro vai ser fogo e água é não, o de água vai ser água e gelo água e gelo? vai ser o... o de fogo... se bem que gelo é tipo muito péssimo defensivamente muito péssimo o de grama e não é tão bom defensivamente também o de grama vai ser grama e fada e o de fogo e o de fogo... grama e fogo fogo lutador né? oba! fogo lutador o que todos queriam pior que eu não duvido que eles só são a gamefic tá assim ó tá assim pra opinião ah, vocês tão smugando que o a gamefic tá nem aí ó parece um lutador? então tá bom toma mais um aí agora é lutador mesmo agora é lutador e elétrico não vai nem mais ter tipo fogo agora não e o pior tem lutador elétrico elétrico lutador olha só podia ter né? aquele bicho novo não, ele é só elétrico o Zeraoraoraoraora a gente não pode falar dele porque não foi oficialmente revelado e o pior, sabe uma coisa que eu olho e que sinceramente você olha? não, eu gosto dos 3 iniciais lutadores eu acho o design final dos 3 legais eu sinceramente acho legal o design deles acho legal até do Embora o Embora na verdade é um dos melhores designs que tem pena que ele é ruim pra caramba comparado aos outros o Infernape também então o Orion eles fizeram bem feito até dos 3 entre o Blaziken o Infernape o Infernape e o o Embora o design do Embora tá tipo tá empatado com o Infernape de melhor design não gostei nem o design do Embora é muito bom pena que ele é ruim pra caramba dos 3 ele é o pior de longe assim a dos 3 parece que é o Mega não, o Infernape é o melhor dos 3 de longe eu acho que é o melhor por causa da Ability tirando essas Hidden Ability e tirando as Mega e tirando as Mega e tirando as Mega também porque com as Mega óbvio que ele tem o status melhor é óbvio isso tô falando da forma normal deles mas com a Hidden Ability ele ficou melhor porque assim os outros 2 não tem Mega Evolução ia ser meio injusto de jogar sendo que um deles tem com a Hidden Ability o Braziken já ficou melhor que isso também só começa com o Protect ali óbvio essas técnicas de Jericho essas técnicas que só NPC usa só joga ele óbvio e já começa com o Protect pra ativar a a Hidden Ability técnicas que só NPC e aquelas pessoas que todo mundo odeia dá um primeiro golpe assim aí você é acertado sobrevive dá mais um Protect com dois óbvio só só arregasca só arregasca é uma belezinha pra pessoa que tá lutando você quer ganhar você não quer ser amigo ainda bem que não tem voice chat nessas horas né porque as pessoas devem ficar tipo vai te catar seu Aldrich e o pior é que eu sou muito desses que usa essas coisas nossa eu só odeio essas pessoas que usa tipo esse Estranador fica usando Sand Attack na gente eu gosto de ficar usando habilidades assim essas coisas assim tipo se for usar essas o Rain Dance até que vai o Rain Dance não é apelão pra caramba sabe o time de Rain Dance mas você vai ficar usando essas coisas de Protect Sand Attack você já foi na quinta geração aí mano aí é uma belezinha nossa na quinta geração era a geração de clima não de clima não né de Remindance né ainda eles utilizavam ainda eles utilizavam até o Sandstorm porque o de gelo nunca foi útil quinta geração tem o toda geração tem o pokémon maldito assim né e e e e e eita campeã o Benjamim e o cê tá bem benjamim cê tá bem alô benjamim cê tá bem benjamim tchau pelo menos você me deixou pro cotonete roubar seu kill então toda geração tem tipo aquele pokémon maldito assim de competitivo né tipo o pokémon odiado assim da quinta geração é o ferrotorne é o pokémon maldito da sétima da sétima tem o Toxapex é o ferrotorne da sétima geração o problema é que ele é venenoso ainda por cima falando em venenoso quem mais para de empurrar cadeira desgraça mas como será a gente vai ser os próximos pokémon vai ter o pokémon clone do pikachu já sei disso ai chega não tem né eles só vão fazer o pokémon como nunca imaginado tipo Zelda assim o pikachu é o pikachu é o pikachu com bico é o pokémon elétrico voador passarinho se bem que tem o tem o Oricórnio O Oricórnio é o elétrico passarinho nossa o cry do Oricórnio dói muito o ouvido você acha que ele fala você fica tipo ai meu ouvido tava com fone de ouvido seu maldito para que você tenha posse mas as cries dele é legal dos quatro o Oricórnio que é o que faz piu 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 piuоворi eu só espero que pare a gente ficar colocando um pokémon dragão e psíquico dragão e psíquico é e como nem nada ah tá você esta falando ou dragão ou psíquico eu pensei que era dragão e psíquico tão they thought é só o necrosmo do capeta lá é dragão e psíquico É o único. Nossa, aquele Necrosmo do capeta, meu. Boa sorte, Dioguinho, quando eu for lutar com ele. Boa sorte. Ele é tipo o super boss desse jogo. Mas ele é mais roubado que o Raikwaza. Ele é muito mais roubado. Porque o Raikwaza era roubadaço. Porque ele, eu acho que tem, tipo, os status parecidos com o Mega Raikwaza, assim. E ainda ele ganha aquele boost de Pokémon Totem. Então, não importa que Pokémon você vai botar contra ele, ele vai dar um one-hit kill. Sérios. Tipo, eu lutei com ele umas 10 vezes seguidas. Eu nem sei como que eu consegui derrotar ele, mas... Boa sorte, Dioguinho. Olha, escama de... Hearth Scale. Isso vai ser importante bem mais pra frente. Não é não. Vai ser fácil. É o quê? É o quê, Dioguinho? Vai ser fácil treinar bem mais pra frente. Tá bom, tá bom. Tá bom, Dioguinho. Quem é o seu time? Eu vou pôr ele pra dormir já. Aí já começo... Ele é mais rápido. Não importa, ele é mais rápido. Quem é o seu time, por enquanto? Não sei. Ah, não sei. Não, vai com todos. Depois eu tenho que vir aqui. Não, vai falando aí. Você pegou a roleta, né? Tenho certeza. Roleta? Sabia. Ah... Eu tô com o cachorrinho também. Que cachorrinho? Ah, o... Rock Ruff. Rock Ruff. Ah, mas ele já evoluiu. Ah, mas ele já evoluiu. Ah, você pegou o licor aqui diferente, olha lá. É, eu peguei o ele diferente, então. E eu tô com... Nossa, eu tô brincando com ele. Porque eu não tô jogando muito. Ah, agora eu tô... Você falou que ia colocar o Saletson, né? É, ele também tá. Mas ele já evoluiu. Ela, respeito com ela. É, ainda não evoluiu. É feio, pessoal. Ah, eu tô com o Fux de Aloha. Ah, o Vupix. Ah, tem mais dois. Ah, eu tô com aquele dragão lá. Que dragão? Jango. Isso. Ah, jango. Ele. E eu peguei um de água. Ah, eu troco o Saletson. O Mariani, eu tenho uma história com ele. Eu não sei se eu já contei, mas algum dia eu conto essa história com o Mariani. Ele me envolveu. Você ficou tentando pegar ele lá com o Rhythm Ability? Não é Rhythm Ability, na verdade. Não? É, 50% de chance. Isso aqui, tipo, nunca saia com ele. É, eu não sei o que você falou. Mas não é Rhythm Ability. E é um saco de capturar esse bicho. Ele só consegue com SOS. Com negócio de SOS. Pelo menos no Saimun, né? Ele só consegue com SOS. Tipo, era só no pontiozinho lá. Então é. E Ana, vamos... NICSTU! Tá bom. O que mais, gente? O que mais que vocês... Nossa, eu tô com boa vontade de comprar... Eu quero muito o Xenoblade 2. É, tá. Nossa. É legal. Tem os caras que falam, ó... Nas NPCs inimigos que ficam falando, às vezes as frases, eles falam... Quem can take me? Aí fica, ó... Tem outro... Esqueci outro. Mas falou que é bem bom esse jogo. Ele é continuação ou não? Não. Não. Estava na dúvida, né? Não, não é continuação. Não sabe ainda. Ele tá passando. Ele é meio que continuação espiritual, velho. Tem esse de passar informação ainda. Tem que ver. Mas eu vi que tem gente que prefere esse do que o original. Aí tem gente que ainda prefere o original do que esse. Porque, tipo, eu vi que o 2, ele conserta várias coisas de errado, assim, com o primeiro. Tipo, de sistema de batalha, essas coisas, sabe? Porque eu só tava vendo uns trouxas reclamando. Os trouxas, né? Que mudou o estilo de jogo, ficou mais anime e o povo não gosta. Ah, cheira meu peito aí. Você quer jogar RPG japonês aqui é o quê, moço? Ficar reclamando também da roupa da... Da pilha. É porque é muito revelador, né? Ou porque censuraram? Não, porque é muito revelador. Ah, vai ser bicho, assim, né? Você vai ter esses caras gay, sei lá. É que eu tô... Ih, já tá pegando a doença. Eu tô usando droga e... Do nada, começa a soltar os catarrão aí. Esse cérebro vira um zumbi. Nossa, tá virando um Hulk, meu Deus. Meu Deus. Mas eu tô com muita vontade de comprar o Xenoblade 2. Falaram que é muito legal o jogo. Tipo... Fizeram muito revamp do X. Do Xenoblade X, que é tipo o mais esquecido dos três. É a música melhor. Em relação ao X. Tem algumas músicas que eu achei bem legal do X, na verdade. Algumas. Eu gosto das músicas das áreas. É, das áreas é bem legal. A da Floresta lá, eu lembro que era muito legal também. Aí, só que quando chega na cidade, tem um cara falando... É tipo as músicas do teen school, assim. Yeah, oh, yeah. Com os caras falando assim no fundo. Tipo, quem é você? Quem é você? Deus, você tá fazendo rap? Quem tá falando? As músicas das áreas são bem legais. Eu gosto muito da área de Floresta, que tipo, pra mim é a melhor que tem das áreas. Ah, cara, tem seis pokémons, meu Deus. Esses treinadores que tem seis pokémons. Só eu sou permitido ter seis pokémons, tá? É legal, porque depois eles vão subindo, os pokémons vão vindo. Ah, beleza. Eba, um pokémon elétrico que foi paralisado. Eba. Tá certo? Tá certo. Não faz sentido. Ah, faz. Toma, na cara. Se eu não pudesse ficar paralisado, você não poderia receber ataques elétricos? É. É. Haltz. Eu gosto do Haltz. Também tem paralisia de ataques não, não é? Tá bom que ele pegou a paralisia de ataques elétricos, né, comigo. Jata... Jata, agora não. Jata areia. Rocha, senhora rocha. Senhora rocha, por favor, poderia estraçalhar essa criancinha? Essa criancinha tigelinha? Senhora... O que eu tava falando antes? Rocha... Então, é que eu não ouvi ainda as músicas do Zenobia de 2, porque eu quero meio que, tipo, não quero me spoiler. É, eu não quero me spoiler, então eu ainda não ouvi. Mas vai saber quando eu vou comprar, porque eu ainda tenho que zerar de novo o Zelda, porque eu comprei o Zelda. E aí eu ainda pretendo comprar o DLC, os dois DLCs, então vai ser milhões de horas de jogo aí. E você não vai ter muito tempo depois do carnaval, nem para voltar a estudar ou vagabundo. E aí, estudar é para os fracos. BIS! Eee, bis, bis, senhora rocha. Mas logo é um bis. Tirando que, tipo, normalmente eu compro os jogos no Mercado Livre, né? Aí, eu tava pesquisando, né, o preço de, tipo, o Zenobia de 2. Eles só tão vendendo com aquela versão especial, sabe? Que vem com CD, vem com... E, tipo, os caras tão comprando 500 conto, velho. Eu fiquei, tipo, não, eu só quero o jogo. Eu só quero o jogo. Ia ser legal, assim, tipo, ter o... Ter o livrinho de ilustrações e as músicas e tal, mas, tipo... Eu não tô a fim de pagar 500 conto do negócio. A única coisa que eu mais quero é o jogo. Então é. Vem, já vem. Mas é o próximo jogo que eu quero ter. De Nintendo Switch. Ô, Dioguinho. E se não tivesse como apalpar as coisas? A gente dá um jeito, né? Como assim? Eu ia ficar tocando assim. A gente já lhe deu um jeito. Só os perdi. Ô, Dioguinho. Ah, não. Eu não lembro se... Essa versão do Switch tem isso de ficar apalpando. Não sei. Sei que tem... Mentira, sei que você sabe, Daniel. Nossa, o cara fica fazendo assim. É verdade. Tem a coisa de tira-leite da vaca. Tem o jogo de tira-leite da vaca. Como que eu não aguentei, gente? Como que eu não aguentei? Só não é Verônica. O jogo já saiu, né? Já. Já? Já tem. O que ia falar? Japão. Nihon. O bom é que se não sair aqui, dá pra comprar o japonês mesmo, né? É, dá pra você jogar, só que você não vai entender nada. Mas a gente joga, não pela história, né? É. Ai, meu Deus. Esse é aquele cara que prefere... Gosta daqueles fanservice desnecessários de animes, assim. Não, não. Fanservice sempre é bom. Tipo a Wendy no Fairytale, assim. Que ela... Ah, derrubei meu sorvetinho. Ah, ela vai descer. É uma criancinha de 10 anos de idade, assim. Ah, fanservice tá sempre bom, né? Quantos anos que a Wendy tem? Tinha. Suficiente. Não, é tipo um dragão. Ó, polícia. Tá aqui, ó, polícia. O Daniel já deve ser procurado por... Mas não, ela é tipo um dragão. Não, ela é uma criança que aprendeu magia de matar dragões. Mas é uma criança, mano. O ar é por aqui. Deixa eu passar garotinho aqui. Deixa eu passar garotinho aqui, eu tentei pegar agora. Ha! O Daniel já deve ser procurado por vários estados brasileiros, aí. O Daniel vai ser procurado por quê? Porque viu só o quê de um... Ah, ainda tem umas pornografia aí. De um negócio de cria... De anime. Ou o ser nem existe. Ele vai ser preso por quê? Quem disse que ele só vende anime? Você sabe que... Ser preso por causa disso? Não existe isso não, hoje. Mas ser preso porque... Sabe que nos estados unidos é proibido. Ah, isso é proibido. Em alguns estados. O quê? Anime? É. Sério? Como assim? Anime geral? Todos os animes ou fanservices de anime? Não, não fanservices. Coisa de... Fala, criança! Como eu posso explicar pra vocês? Coisa que vocês estavam falando de... Pornografia infantil. Gente, tá aí de... Personagem. Lembra? Acabou essa batalha aí, já era, hein? Eu tava aí falando de... De... Fanservices. De... Ah, mas... Sei lá, mas eu tô falando assim, tipo... É evidente, né? Chega um momento que... Mentio, né? Se a pessoa, sei lá... Mano, tem umas vezes que eu acho... Mataram por... Sei lá... Coisa que tem criança, sei lá... Sabe? Tem umas coisas... Tem umas coisas... Tem alguns animes que eu acho muito... Desnecessário o fanservice, velho. Mas quando eu vejo, assim, o fanservice do Nasa... Sabe aquele coisa assim? Ah... Eu fico assim, afro escuro, pô. Se não me engano... Não, agora, tipo... Eu acostumei já, sabe? Mas tem algumas vezes que já é muito exagero já o fanservice. Tipo, é muito desnecessário. Agora, sei lá... Os hentai loucaí, meu... Sei lá... Tipo... Aí é... Como o Luz, eu acho que é o Luz. Eu acho que é hentai, né, Diaguinha? Você quer que... Não! Você quer que seja hentai, tipo... Sem mostrar nada? Não, mas eu gosto de criança, sabe? Com criança. Agora, essas coisas assim de fanservice em Tosco, assim que é... Dez segundos, eu acho que é... Dez segundos é muito, Diaguinha. Não! Ficar resmungando, ah... Tá bom. Então, gente, não passa o episódio, Diaguinha, continua falando das conversas de pervertido dele. E você quer saber o que tem pra lá? Confira no próximo episódio. Até! Até! Tchau, 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 tchau!